Olá, tudo bem? Aqui é José Filho quem fala. Eu quero desejar para você um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que nesse ano que se vicia, você possa realmente concretizar todos os seus bons sonhos. Que você e sua família tenham muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria e muita felicidade. Que no Ano Novo que se vicia, você possa verdadeiramente magnetizar o seu sucesso e transformar em realidade todas as coisas boas que você tem em mente, para você e para a sua família. Bom, para mim, particularmente, esse ano que passou, eu tive que batalhar muito. Eu tive até que me imaginar como um super-herói. E houve momentos em que eu tive até que pensar em sair um pouco da situação em que eu me encontrava. Só que eu precisava refletir sobre os objetivos que eu tinha em mente, sobre os salvos que eu queria alcançar. E essa é a minha palavra para você. Que a luz de Cristo brilhe na sua mente e no seu coração durante os 365 dias que se iniciam daqui a pouquinho. E sobre os objetivos que você tem em mente, sobre os salvos que você tem a alcançar, faça como eu fiz. Dê uma parada. Avalie a sua situação. Queira o melhor. E aja magneticamente. Relógico. Sempre que esteja com a sua mente focada no bem, no melhor, nas coisas boas. E certamente, Deus estará com você. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Senhor Jesus, parabéns. Até logo. Tchau, tchau. So this is Christmas And what have you done Another year over A new one just begun And so this is Christmas A new one just begun I hope you have fun I hope you have fun The men and the dear ones The old and the young A very big Christmas And a happy new year Let's hope you have fun Let's hope you have fun Let's hope you have fun Without any fear And so this is Christmas For weak and for the strong The rich and the poor ones Let's hope you have fun The road is so long And so happy Christmas For black and for white For the yellow and red ones Let's stop over by A very, very Christmas And a happy new year Let's hope you have fun Let's hope you have fun Without any fear So this is Christmas And what have we done Another year over Another year over A new one just begun A new one just begun A new one just begun And so happy Christmas And so happy Christmas We hope you have fun We hope you have fun The near and the dear ones Oh a new one just begun The near and the moon just begun Very, veryCuidon Amém. Amém.